Após acidentes graves causados pelo manuseio de fogos de artifício, a polícia orienta para os riscos. Autoridades ainda pedem para a população não comprar produtos no comércio clandestino. Na última semana, os moradores foram pegos de surpresa em Jabuticabal. Alguns homens se acidentaram com fogos de artifício no bairro 1º de Maio. Após o susto, um jovem de 20 anos foi levado para a UPA com queimaduras em várias partes do corpo. Depois precisou ser transferido para o Hospital Santa Isabel até ser liberado. Já um outro homem de 35 anos, que também deu entrada na UPA, teve que ser levado à ala de queimados de um hospital em São José dos Campos. Em dias de festas, quando tem comemorações na cidade, pode haver em região de mão, face, mas grave assim não. Pode dizer que essa bomba causou um grande estrago? Sim, até devido um 33%, outro 25% de área queimada no corpo se torna grave. A polícia militar foi acionada pela UPA e em função de o bairro 1º de Maio possuir pontos de tráfego, a PM repassou as informações para que a polícia civil investigue a origem da bomba que causou o acidente. Nós fizemos o registro da ocorrência na UPA e foi repassado para a polícia civil para que faça a investigação, para verificar de onde veio esse tipo de bomba, se é caseira, se era um depósito que estava funcionando no local. Dias depois, outro homem foi preso por tráfico de drogas no mesmo bairro. Nele havia várias queimaduras e a polícia suspeita que o mesmo fosse uma das seis pessoas que estavam no mesmo local no momento da explosão. Ela foi presa por tráfico de drogas, então nós aprendemos por tráfico de drogas e já aproveitamos para poder ouvi-la nesses inquéritos, nesse inquérito, nessa investigação relacionada ao ato explosivo. A expectativa do delegado é que nos próximos dias novas testemunhas sejam ouvidas e que o fato comece a ser esclarecido. Quem sabe assim, informações importantes possam ser anexadas ao inquérito. O inquérito, já instaurado e que apura os crimes de lesão corporal e explosão, visa descobrir, sobretudo, a origem da bomba. A suspeita é que o explosivo possa ser fruto de fabricação caseira. As investigações estão até um tanto quanto adiantadas em relação a verificar quem é que acionou essa bomba, se houve a fabricação caseira ou se essa bomba foi comercializada em algum outro local, que tipo de bomba foi e quem são as pessoas envolvidas. Em Ribeirão Preto, um jovem de 19 anos deu entrada na unidade de emergência do Hospital das Clínicas com ferimentos na mão esquerda. Ele perdeu três dedos. Ciente da gravidade da situação, a polícia militar orienta para que fatos semelhantes sejam evitados. Evitar qualquer tipo de bombas caseiras, que às vezes as pessoas fazem, queiram se divertir e acaba se transformando nessa tragédia. E mesmo comprando em locais, em casas de artifícios, de fogos de artifício, tomar todo o cuidado possível, porque nós já tivemos ocorrências também em pessoas normais, que às vezes em comemoração, em soltar um simples rojão, também acaba ferindo a mão. O ato de explodir uma bomba em via pública, causando um certo perigo de vida a outra pessoa, é crime. O ato de fabricar uma bomba caseira, a depender da situação, é crime. O ato de entregar para uma criança uma bomba, é crime. Então, todas essas situações, além do risco à saúde, também podem se tornar condutas criminosas. Davi Florin, de Jabuticabal, para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florin traz mais informações. Davi? Por se o assunto é importante e de fato merece muita atenção. Aqui ao meu lado está o técnico em fogos de artifício, Denis Henrique Marcelino. Denis, os casos ainda são investigados, mas qual a importância de comprar os produtos em locais credenciados? Boa tarde. Boa tarde, Davi. Boa tarde a todos que nos assistem. O principal relato que a gente passa para a população é que comprem em locais que sejam credenciados pela polícia civil, que sejam lojas que tenham uma boa visão. E a pessoa, adentrando a esses estabelecimentos, se certifique de que esse local tenha o credenciamento da polícia e tenha um responsável técnico que possa estar orientando corretamente na hora da compra. E o que é solicitado pelo comerciante na hora da compra? Ele não vende para qualquer pessoa? Não. Os fogos de artifício são vendidos há maiores de 18 anos e a gente faz uma autoanálise da pessoa, ver se a pessoa não está embriagada, se eu não inserir nenhum tipo de substância tóxica. E a pessoa tem que ter uma boa visão para estar comprando para não oferecer nenhum risco, tanto para ele quanto para a população. Quais as dicas para evitar acidentes com esses fogos ou bombas? A principal dica que a gente dá na hora da venda, a instrução, é que as pessoas se certifiquem que esses fogos têm uma validade, que as pessoas se certifiquem das instruções que são ditas nas embalagens, que é o principal, e na hora de soltar, seguir corretamente essas instruções. Falta fiscalização dos setores responsáveis na hora de permitir a venda desses produtos? Muito pelo contrário. A gente é fiscalizado periodicamente pela Polícia Civil, pelo Departamento de Produtos Controlados, todas as lojas que são credenciadas. Qual o tipo de imprudência mais comum? A imprudência mais comum é a pessoa estar ingerindo bebida alcoólica ou algum tipo de substância e querer manusear esses tipos de produtos. E isso é o principal caso que acontece nos acidentes. Existem cursos especializados nesse tipo de manuseio de artefatos? Para a população, não. Mas para quem vende, sim. Nós somos instruídos, tanto pelas fábricas, pelas pessoas que dão os cursos, e pela Polícia Civil, que é feito um curso todo ano, renovado. A gente tem uma carteirinha para ser vendido. E eu tenho como de responsável técnico para estar instruindo as vendas. É comum a fabricação de bombas caseiras? Não é comum. A maioria das vezes que acontece acidente, isso é por imprudência mesmo do próprio consumidor. Então, não é vendido esse tipo de produto em nenhum tipo de estabelecimento que seja credenciado. Denis, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Pusse, até já. Obrigado.